Deixa eu trazer uma informação muito séria pra vocês. A Segurança Pública do Estado lançou um aplicativo pra ajudar mulheres vítimas de violência doméstica. Eu converso agora ao vivo com a delegada estadual da mulher, Anelisa Gomes, que já está conosco aqui. Doutora, muito obrigado pela sua participação. Eu queria que você falasse mais um pouco sobre esse aplicativo. Agora à tarde nós estivemos lá na Secretaria de Segurança Pública, eu e a minha equipe, acompanhando o lançamento de mais esse aplicativo, uma ferramenta, mais uma ferramenta pra ajudar nessa luta que não é fácil. Doutora, boa noite. Boa noite, Fred. Boa noite a todos. Exatamente, Fred. Esse aplicativo foi pensado pelo Secretário de Segurança Pública, foi elaborado pela equipe de tecnologia da Secretaria de Segurança Pública e eu acredito que ele será um sucesso. Ele é de fácil acesso, você pode baixar ele nos sistemas iOS e também no Android. Ele é auto-explicativo, não é um aplicativo simples, então a mulher pode acessar o aplicativo, pedir socorro, socorro para situações de urgência e emergência. Então você fala diretamente com o atendente do Copom, existe ali a localização simultânea, em tempo real, você acompanha a chegada da viatura, pode encaminhar áudios, vídeos, fotografias também ali da situação de violência que você esteja vivenciando. É realmente mais uma ferramenta que traz ainda mais proteção para a mulher goiana. Doutora, eu queria que você explicasse para a gente como é que essa ferramenta vai funcionar. Hoje, ouvindo a primeira-dama falar, é uma ferramenta que ela traz mais agilidade, né? A gente vê ali o momento, é muito fácil de baixar, baixa de forma gratuita. Qual que é o diferencial de mais esse aplicativo? Na verdade, Fred, eu acho que o grande diferencial é esse contato direto que a vítima vai estabelecer ali com o atendente e a possibilidade dela encaminhar outros tipos de arquivo, né? Tipo áudio, imagens, ela pode muitas vezes estar utilizando o aplicativo sem que o agressor perceba e ali ela pode estar gravando a situação e o atendente estar acompanhando simultaneamente e esse acompanhamento da localização da viatura no momento em que ela realmente vai até você. Você consegue, como um aplicativo de delivery, né? Você pede uma comida e você sabe quando o entregador está chegando. O aplicativo, ele favorece isso, ele estabelece essa conexão. Você reconhece a viatura chegando, você vê a viatura pelo percurso e isso, inclusive, te dá uma sensação maior de segurança porque você sabe que a polícia militar, as forças de segurança chegarão até você e te darão o socorro necessário. Doutora, a gente ouve muitas pessoas falando, né? Porque a cada mês surgem novas ferramentas, novas formas de combater esse tipo de crime que, infelizmente, ainda continua acontecendo. E aí eu ouvi uma pessoa dizer assim, ah, mais um aplicativo. Não é mais um aplicativo. Tudo que serve para a proteção de uma mulher é muito bem-vindo. E hoje, inclusive, doutora, lá no lançamento, eu percebi essa junção de forças, de todas as forças de segurança com o governo do Estado, justamente para lutar contra esse monstro que é a agressão contra a mulher. Exatamente. Existe realmente um propósito único entre todos nós, polícia militar, polícia civil, guarda civil metropolitana, corpo de bombeiros, no sentido de reduzir esses altos índices de violência praticado contra as mulheres. Nós sabemos que é um crime muito difícil de ser combatido, porque o agressor, o autor da agressão, ele está dentro de casa. Então, por isso é tão importante você entregar cada vez mais ferramentas. E nós vivemos hoje no mundo digital. Todo mundo hoje tem um telefone celular, tem um smartphone. Então, o quanto é importante realmente você ter um aplicativo onde você consegue acionar a polícia ali de imediato, né? E consegue acompanhar a chegada da viatura, consegue encaminhar arquivos, né? No momento ali, muitas vezes que você está sofrendo agressão, muitas vezes as mulheres se trancam no banheiro, se trancam em outros cômodos da casa, que a gente percebe que há um relacionamento que começa com o seu me bobo, ah, é pra te proteger, ah, é porque eu te amo. E geralmente o final dessa história, todos nós sabemos que acaba partindo pra agressão, como aconteceu com a Isabela, com quem eu conversei ontem. Daqui a pouco a gente vai trazer essa reportagem. Doutora, o alerta nunca é demais, né? Se a mulher que está nos assistindo agora, toda vez que a senhora vem aqui, toda vez o meu WhatsApp, meu Instagram, chove de gente. Fred, estou passando por isso, por isso, e a gente tenta ajudar. Então, alertar nunca é demais, né, doutora? Exatamente, Fred. Nós temos que falar que a violência, ela tem diversas formas, né? Não é só a violência física, aquela que vai deixar você com hematoma, que essa expressiva, ela é inquestionável, mas existe a violência verbal, a violência psicológica, essas perseguições, muitas vezes os parceiros, eles não permitem que você tenha acesso a redes sociais, eles exigem terem suas senhas de acesso, muitas vezes até obrigam que as suas fotos de identificação dos aplicativos sejam em companhia deles. Então, você percebe realmente que os homens, muitas vezes, nessas relações abusivas, eles querem ter o controle absoluto dessa relação. Por isso, é tão importante que já no primeiro ato de violência, no primeiro empurrão, no primeiro ato de perseguição, no primeiro xingamento, na primeira ameaça, a mulher já procure a delegacia, a mulher já faça o registro de ocorrência. Só assim nós iremos evitar que essas violências, elas realmente continuem e, infelizmente, a gente acabe chegando aí ao crime mais grave, que é o feminicídio. Isso, doutora, eu quero até aproveitar a sua presença, porque toda vez que a gente fala sobre o assunto, vê uns trouxas nas minhas redes sociais. É, mas você só fala da mulher, tem muita mulher que não sei o quê. Nós estamos falando de violência contra a mulher, que é um número que, infelizmente, cresce, elas são mais frágeis, acontece, acontece. Só que o nosso papel aqui é alertar para uma coisa que virou um problema sério demais, porque a gente está vendo isso aumentando todo dia, as forças de segurança, o governo do Estado, as autoridades estão trabalhando, mas, infelizmente, ainda existem uns cabeças de azeitona que acham que são donos das mulheres, né, doutora? Exatamente. É muito importante as pessoas, a sociedade em geral, entender que, infelizmente, nós vivemos ainda numa sociedade muito machista, onde as mulheres ainda têm pouca alternativa de se libertar, muitas vezes, dessas relações. Elas têm, muitas vezes, filhos com esses homens, eles, muitas vezes, invalidam essas mulheres, dizem para elas, ah, mas se você me deixar, você vai passar fome, você não tem lugar para morar. E isso tudo, muitas vezes, impede a mulher de deixar esse relacionamento abusivo. Nós não podemos querer igualar as violências sofridas por mulheres com aquelas sofridas por homens. Historicamente, as mulheres são violentadas há anos, há milênios, há centenas de anos. Por isso, é tão importante que exista, assim, uma estrutura legal, administrativa, dentro do Estado, com políticas governamentais, que fortaleçam as mulheres, para que elas consigam se sustentar e, quando forem vítimas de violência, que elas tenham essa segurança de procurar a delegacia, de procurar a polícia, para que esse agressor seja afastado dela. Exatamente. Doutora, muito obrigado. Eu quero até aqui, ó, parabenizar o governo do Estado, a cúpula da Polícia Civil, pela escolha da doutora Melissa, uma mulher que não tinha outro jeito a não ser estar onde está hoje. Doutora, muito obrigado e parabéns pelo seu trabalho, viu? Obrigada, Fred. Você faz parte da minha história. Conta comigo sempre, né, e contem sempre com a Delegacia Estadual da Mulher. A Polícia Civil está pronta para receber você que precisa de socorro.